Todo um processo, a gente tem que lavar a pista, fazer o tapa-buraco, aí sim a aplicação do micro-revestimento, que é um material de ótima qualidade, uma duração de em torno de 5 anos, sem ter buraco nas pistas. E como que vai funcionar o cronograma para a instalação dos micros? É de acordo com a pista, a gente vai lavando de cima para baixo e conforme vai lavando vai aplicando o micro, fazendo o tapa-buraco e aí sim a aplicação do micro. Bom, é importante também, Adão, pedir a compreensão da população quando tiver equipe trabalhando ali no local. Sim, a gente pede a compreensão do pessoal, que a gente interdita a rua, fica dois dias interditado, tem que lavar, tem que tapar o buraco e aí a aplicação do micro, aí depois a gente libera o trânsito, só tem um pouquinho de paciência com a gente aí, evitar de jogar água também, que a água atrapalha o nosso serviço. E como que funciona aí o período para a liberação das ruas? É em torno de dois dias, é um dia para lavar e no outro dia a gente aplica o micro e já libera o trânsito. Estamos aqui na rua Ceará, acompanhando essa obra do micro, o micro revestimento que está sendo feito na cidade toda. Se Deus quiser, a gente quer concluir isso aqui o mais rápido possível, já que logo, logo já chega o período chuvoso, sempre às vezes atrapalha, mas o que a gente está precisando mesmo também é a chuva. Então a gente tem que agradecer e pedir a Deus que vem logo. Então a gente tem que acelerar, como está em período aí de muito sol, a empresa está firme mesmo, dinâmica, e pelo que a gente vê, estou aqui acompanhando essas obras, verificando como está ficando essa passagem do micro, e a gente fica feliz porque a própria população vai acabando tampa buraco, lava, e dá outra qualidade aí no asfalto da nossa cidade. Porque isso aqui, estando arrumado, agora vai levar alguns anos para voltar de novo a mexer nas ruas. Então isso aqui vai dando mais qualidade para todas as pessoas que trafegam por aqui. Então é um sucesso total da gestão no trabalho para todos. Bom, prefeito, é importante também pedir a colaboração da população nesse período aqui que eles estão passando pelas ruas. A isso, bem lembrado, o que a gente pede para a população, um avisando o outro, às vezes não está até em casa, mas o problema é de jogar água, aguenta aí um dia, né, ou algum problema de querer jogar lixo na rua. Então isso fica ruim, então deixa a gente terminar pelo menos até que ele volte a secar, para depois a gente continuar as atividades normais, porque é difícil, que nem uma pessoa está trabalhando e de repente vem, igual eu passei em algumas ruas, jogando aterro, jogando lixo, né, resto de imóveis, tudo em cima, ainda que nem terminou. Ou então entrando com carro, moto, né, assim, querendo dar cavalo de pau, aquela coisarada toda de juventude aí. Então a gente tem que respeitar, vamos arrumar, porque depois vai ficar bom para andar. Isso que a gente pede, bem lembrado, e nós ficamos felizes. Vamos continuar nossas obras trabalhando para a população.